E vocês sabem que eu passei por uma questão. Eu tive um câncer de glândula salivar. E aí, eu não pude fazer a famosa reposição hormonal. E aí, daqui a pouco, eu comecei a virar um bicho. Um bicho. E eu tive que ter uma conversa com o meu médico. Falei, olha, vai chegar uma hora que não vai valer a pena viver. Eu vou matar o meu sonho. Eu vou gastar meu réu primário. Entendeu? Começando pelo meu marido. Meu marido entrava e tinha vontade de jogar um sapato aqui. Se ele me olhasse assim, eu ia soco. Quebrava três dentes. E rolou muita conversa com seu marido também, provavelmente. Lógico, coitado. Ele entendeu, ele via que não era uma coisa. E aí, então, eu voltei a fazer minha reposição hormonal. Aí, amor, ele já começava a fugir de mim. Começou um outro momento. Porque eu já atacava. Voltei, sabe, me deu... E as pessoas têm dito isso para mim. Nossa, você está bem. E eu estou bem mesmo porque eu precisei fazer isso. Você quer aprender a ganhar dinheiro com o YouTube? Então, confere o comentário fixado.